Eu também, eu vou pra sala Eu também, na madrugada Sou da fronteira, da cica feia Sou da pernação, sou da canqueira Essa bandeira, vem me chegando, essa trebra Vem me chegando, a morena, da manhã, da quinta Essa bandeira, tem um jeito, essa terra Vem me chegando, a morena, sem ela, sem a perna Ai, 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 coiúdo Eu, 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 eu não sei Mexe, 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 mexe Eu sou o canto, da cica feia Eu sou o canto, da cica feia Essa bandeira, tem um final, essa trebra Vem me chegando, a morena, da manhã, sem a perna